Aura Nosso querido ET, bem-vindo. E estamos aqui com o nosso corpo mental, uma mamãe de coxa, ok? Chamado, comumente, de aura. Aí, a aura, ela tem uma característica que é o brilho, que a gente chama de tejas, que, em um certo sentido, expressa o quarto corpo, o Vignano Maia Coxa. E isso daqui, ela tem um certo grau de densidade e também de desfrute, que é um pouco mais sutil, que está por todos os cantos, que é o dias, que também tem a palavra de sono. Mas eu não quero ainda entrar nesses níveis, que é o quinto, que é o Vignano Maia Coxa, ok? Bom, quando a gente está com um bom Agni, aqui, ó, ele mora aqui, o Jyotar Agni, a gente consegue manter toda essa estrutura energética bem firme, bem alimentada. Agni é a raiz da saúde em todos os níveis para o Ayurveda. Para o Yoga não é a verdade. Para o Yoga, o Prana é. Os dois estão certos, mas são perspectivas um pouco olho esquerdo e olho direito. Os dois te ajudam, certo? Bom, o ponto é o seguinte. Quando você está com um bom Agni, o que que acontece? A tua fisiologia, os seus dados e seus esrotas funcionam bem. Isso nutre o teu sistema para que ele crie ódias. E esse ódias, ele protege o teu campo áurico, fazendo com que tua aura esteja mais, tua aura, casquinha de ovo, casca de ovo é uma imagem legal, porque é mais ou menos isso. Esteja bem densa. Aí vem o estresse. Pensamento do planeta tal. Barulho do bebê tal. Contra bancária tal. Não sei o que é tal. Passa por uma camada de ódias. A primeira sensação é, não é bem assim. Passa pela camada de têdias. Olha isso de uma maneira diferente. Nenhum desses resolveu, bateu no teu corpo mental. Isso daqui é como se fosse uma cerca elétrica. Defendendo a gente de fatores estressantes. Entrou aqui, a nossa cerca elétrica tem duas opções. Queimou aquilo dali. E a gente, não, relaxa. Isso é só um negócio aí que está acontecendo. No fundo está tudo bem. Ou furou. Se ele queimou essa cerca elétrica, a gente precisa reparar aquilo de novo. Como é que a gente faz isso? Com um bom águia. Certo? Aí, se reparou aqui, vem outra, depois tem esses níveis de escudos mais sutis. Chegou no nível 2. Bateu aqui. Pufft! Aí você começa a sentir que aquilo dali está meio esquisito. Tem uma enheca, tem alguma coisa ali. Você não sabe muito bem o que é. Mas também não está funcionando bem. Se o teu corpo prânico, você está fazendo um pranayama, etc. Você pega aquilo e dá a descarga. Se o teu corpo prânico não está muito bem, aquilo dali vai furar e vai bater no teu corpo físico. Certo? Então, essa ideia de sensível ou frágil, na perspectiva do yoga e o veda, se você está com bom águia, teu têndio está legal, teu ojo está segurando a barra, e prana está fluindo bem, em termos sáticos, eu já falei um monte de palavras em ayurvedês. Você não é frágil e nem quebradiço em nenhum sentido. Porque o teu corpo, ele vai aguentar o tranco energético, e você vai vivenciar a vida de uma maneira, levando os estresses de uma forma de boa. Conforme isso vai sendo comido, e vai sendo destruído, aí você, assim, tem um passarinho, ahhh! Tá! Não aguento mais esse passarinho. Que não seja frágil para a beleza, né? O que você faz dele. É, como você está, em termos de reserva de força, e de brilho, certo? Então, em termos mais sutis, odias é a densidade do teu corpo energético, têdias é a quantidade de brilho e de calor metabólico que você tem nesse nível, e prana é a coordenação desses aspectos. Têdias, ele está transformando alguma parte do odias em brilho, e odias está sustentando aquele têdias pleno queimar de baixo. Maiores informações de módulo de psicologia védica, módulo 4. Posso começar, mas... Prana, têdias e odias. Eu já não estou muito ambientada com os termos ainda, mas não com os termos. Quando você tem uma suposta situação dessas, alguma coisa te incomodou e bateu, quando é que exatamente vai interferir nas suas emoções? Nas suas emoções, ela interfere quando ela passou pela camada do... Cara, a vida é divina, tudo que está acontecendo é absolutamente divino, passou por ali e aquilo dali não cancelou. E qual é o nome? Esse é o Anandamaya Kosh. É a nossa camada... Não, não, eu sei, mas qual é o nome desse lugar específico? Como assim? Aqui é o Anandamaya Kosh. O lugar que bate na mente é o Anandaya Kosh. Ah, tá. É o Anandaya Kosh. Aí passou pela camada de discernimento, e ele falou assim, tudo vai mudar, isso é transitório, isso daqui é só uma expressão da minha mente. Ele usou todo o Anandaya Kosh. O Anandaya Kosh, que é esse entendimento da espiritualidade das coisas. Passou por ali, aí vai bater numa emoção muito fácil. A gente tem dois cancelas. O cancela tudo e eles vinham, e o segundo cancela aí. Cara, isso faz parte da vida, está transitando por aí. Se nenhum desses cancelou, alguma emoção dentro de você, você vai ativar. Se são os segundos e os terceiros, quinto e quarto, ou primeiro e segundo, dependendo da forma de contar. Só pra assim, confirmar a compreensão, eu acho que, em essência, então existe isso, esse é o nosso potencial. Esse não é o nosso potencial, essa é a nossa natureza. Então a gente nasce dessa forma. A gente não nasce dessa forma. Isso é a nossa essência. Isso a gente nunca vai ser tirado. Isso nunca vai terminar. Isso nunca vai ser possível de falir, num sentido fundamental. Mas você pode nunca na tua vida ter vivenciado isso. E você pode na tua vida inteira nunca vivenciar isso. Mas isso não tira a essência. Porque ela está lá disponível pra você, se você cultivar os hábitos coerentes a essa vibração. Ok? E você pode na tua vida inteira nunca vivenciar isso. E você pode na tua vida inteira nunca vivenciar isso.